Sejam bem-vindos ao canal Loteria Giga Fácil, o resultado da Loto Fácil Concurso 2838. Os números sorteados foram os seguintes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23 e 25. Dois ganhadores dividiram o prêmio principal. Para o próximo concurso, R$ 1.700.000, Concurso 2839. Dica para você copiar e apostar na loteira de sua preferência. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24 e 25. Não se esqueça de preencher a cartela, levar até uma lotérica e registrar a sua aposta. Só assim você estará participando do sorteio de hoje da Loto Fácil acumulado em R$ 1.700.000. Gostou? Comentar, compartilhar e seguir o canal Loteria Giga Fácil. Com essas ações, você ajuda o canal Loteria Giga Fácil a crescer cada vez mais. Desejamos a todos vocês que copiarem a dica de hoje da Loteria Giga Fácil da Loto Fácil. Boa sorte!